Olá, amigos! O Nosso Lar 2 é um sucesso, mas que tal lembrar do primeiro filme que abriu a cabeça de muitas pessoas para o mundo espiritual? O canal do Degar traz mais informações a respeito. Aproveite para deixar seu like e se inscrever em nosso canal para receber mais informações relacionadas ao espiritismo e bem-estar. Nosso Lar é um filme brasileiro de 2010, dos gêneros drama e espiritismo, escrito e dirigido por Wagner de Assis. O roteiro foi baseado no livro homônimo, lançado em 1944, psicografado pelo médium Chico Xavier sob a influência do espírito André Luiz. A história se desenrola quando o médico André Luiz, interpretado pelo ator Renato Prieto, desperta no mundo espiritual após sua morte. Ele se depara com criaturas assustadoras e sombrias vivendo num umbral, um lugar escuro e sombrio. Surpreendentemente, apesar de ter morrido, ele ainda sente fome, sede, frio e outras sensações materiais. Após um período de sofrimento, ele é recolhido por espíritos benevolentes e levado para a colônia espiritual Nosso Lar. Lá, André Luiz começa a conhecer melhor a vida no além túmulo, aprendendo lições e adquirindo conhecimentos que mudarão completamente sua perspectiva. Ele sente uma imensa vontade de voltar à Terra para visitar e rever parentes próximos, mas essa experiência serve para que ele perceba a grande verdade. A vida continua para todos. O filme foi um sucesso de bilheteria, alcançando um público. de 1,6 milhão de espectadores nos cinemas em 10 dias de exibição e, ao todo, foi visto por mais de 4 milhões de espectadores nos cinemas. A jornada espiritual de André Luiz cativou o público e trouxe à tona reflexões sobre a vida após a morte e a busca por conhecimento espiritual. Muito obrigado e até o próximo vídeo.